E finalmente chegou o dia de fazermos aqui o unboxing da Nave, dessa vez literalmente, né, temos aqui um notebook da marca Nave, que pra quem não conhece é uma marca brasileira que fabrica aí notebooks, né, no mesmo padrão da Avel, que também é uma marca brasileira, eles pegam ali chassis de fora, no caso aqui são chassis, né, da TongFeng, pra montar o seu sistema e trazer alguns notebooks gamers aqui pro Brasil. Esse notebook tá muito arrepado, muita gente tá perguntando sobre esse cara, né, nós fizemos um vídeo recentemente conferindo os notebooks da Nave, existe tanto a versão com a RTX 3050, como também a versão com a RTX 3060, e esses notebooks estão chamando muita atenção porque eles estão em preços bem atrativos, tá, não só na Black Friday, como agora mesmo, eu acho que continuam esses preços, esse notebook que eu comprei hoje, que é a versão que a gente vai fazer o unboxing, é a versão com a RTX 3050, tá, saindo abaixo de 5 mil reais, E a versão com 3060 tá em torno dos seus 8 mil reais. E eu já tinha dado a letra aqui no canal um tempo atrás que eu tinha comprado esse notebook, ele chegou finalmente, esse aqui é a versão, como eu falei, com a 3050, então é a versão nave lunar, tá, que tem um i5-12500H e uma 3050, que é exatamente o mesmo conjunto que nós temos nesse cara aqui, né, no Dell G15, de 2022, também com a 3050. O Dell G15 é um pouco mais barato, mas, teoricamente, o notebook da nave seria um pouco melhor até, uma opção melhor do que o Dell G15, porque aqui nós temos uma tela 100% sRGB, a estrutura dele parece ser alumínio, a construção parece ser um pouquinho mais prima, então talvez seja uma opção melhor, com algumas cês salvas que vocês já vão ver aí durante o unboxing, tá. Essa caixa está lacradinha, então eu ainda não abri, não conheço o notebook, nunca testei o notebook da nave, a gente vai ter essas impressões juntas. Vale lembrar que hoje é o vídeo de unboxing apenas, tá, aqui no canal ainda vai sair vídeo de testes, de review e tudo mais, só que no final desse vídeo a gente testa ali o Horizon Zero Dawn, pra poder ter uma prévia da performance desse Note aqui, fechou? E ó, antes da gente ir pro unboxing, eu fiquei sabendo desse lançamento, porque o TC postou lá nos nossos grupos de promoções, tá, ele postou esses lançamentos barra promoções da nave, e isso acabou movimentando ali a comunidade, agitou os grupos, então se você não participa ainda dos nossos grupos de promoções, vem participar, os links estão aqui na descrição, tem grupo tanto no Telegram, como também no Discord, fechou? Outra coisa, não se esquece, deixe seu gostei e só pode ir mais o meu trabalho por aqui, mas enfim, vamos lá, que eu tô ansioso pra conhecer esse notebook da nave, bora fazer o unboxing. E aqui é o seguinte, pessoal, já estamos aqui com a embalagem da nave, tá, é uma embalagem simples, eu só tô estranhando que é uma embalagem mais quadrada do que o normal, né, normalmente as embalagens são mais compridas pro lado, esse cara tá um pouquinho mais alta, né, embalagem simples, apesar de ser bonita, com o logo da nave aqui, não tem nada de muito especial, mas vão abrir, de repente ele tem algum tipo de maletinha dentro, coisa do tipo, né, eu confesso que eu não vi nenhum vídeo de unboxing desse cara, então eu não faço ideia do que tá por vir. O único ponto aqui é que a entrega demorou um pouquinho, tá, a estimativa era de mais ou menos 12 dias úteis, demorou mais ou menos uns 15 dias até ele chegar em casa, mas tá tranquilo, já era esperado que fosse demorar, né. E aqui, ó, já removi o lacre de segurança e olha só, já temos uma coisa bem legal, hein, temos uma caixa dentro da caixa, velho, olha só isso aqui, só vemos os notebooks mais caros, hein, e ó, temos aqui uma caixa da nave, eita, olha isso, cara, eu devia ter começado o vídeo mostrando essa caixa, não é uma caixa de papelão, né, então já é um ponto bem legal, esse notebook, ele tem uma embalagem bem interessante, tá, não que isso aqui seja muito diferenciado não, mas assim, é um carinho legal, a maioria das marcas não tem esse tipo de atenção. Mas vamos lá, vamos abrir essa segunda caixa, então, pra ver o que nós temos aqui dentro, bom, aqui vai ser um pouco difícil da gente abrir, porque eu não tenho muito espaço, né, opa, mas a primeira parte saiu, que é essa parte aqui, deve ser a parte da fonte, né, vamos dar uma olhada. Sim, aqui temos a fonte de energia, primeira coisa que dá pra ver é que, primeiro, o cabo dele é gigantesco, e segundo, que é o cabo de três pinos, né, todos são de três pinos, mas são esses três pinos redondinhos, então a fonte não deve ser de alta capacidade, normalmente quando a fonte é de alta capacidade, são aqueles pinos mais quadrados. A fonte aqui é de apenas 150 watts, acho que vocês não vão conseguir ver aí no vídeo, tá, mas é uma fonte pequena, viu, 150 watts é menos do que a gente tá acostumado em notebooks que tem uma RTX 3050. Normalmente, por exemplo, o DELCH-15, acho que até o ASUS TUF Gaming, enfim, a maioria dos notebooks possuem fontes de 180 watts pra 3050, então vamos ver se esse nave lunar, ou ele tem menos performance na 3050, a gente não sabe qual é o TGP dela, ou sei lá, ele tá muito otimizado energeticamente. Agora, aqui embaixo, nós já temos acesso ao notebook, tô tentando tirar, mas ele tá meio durinho, opa, tá vindo aqui, ó. Olha só, na caixa não temos mais nada, e aqui está o nosso notebook gamer, o nave lunar. E aqui nós temos o nosso notebook gamer, o nave lunar, me parece até que ele é um pouco mais fino que o comum, mas vamos tirar aqui todas as peças de isopor, vamos desembalar o bicho aqui agora, e, voa lá, esse aqui é o notebook que vocês tanto queriam ver, olha ele aqui. Cara, é um notebook interessante, viu, eu acho que é de metal, tá com plástico em cima, vamos tirar ele? Olha aí, caramba, bonito, hein, pra quem gosta de uma coisa mais minimalista, e já um ponto positivo, primeiro, né, é um notebook minimalista, então, pra quem não curte muitos detalhes, é legal, e segundo, a tampa é de metal, tá? Essa tampa aqui de cima, ela é de metal, já um ponto positivo, comparado com o Neo Geekins, que é plástico, né? Aqui em cima nós temos o logo da nave, vocês estão vendo aí, né, de forma bem minimalista e cromado, em alto relevo, e o resto é um metal liso, né, com uma pintura um pouco perolada, diria assim, mas é metal, bem legal, bonito e minimalista, né? Gostei desse logo da nave, pelo site eu tava achando que a tampa era completamente lisa, o que eu não ia gostar muito, mas com o login da nave aqui, ficou interessante. É um notebook, olha só, cara, esse notebook tem saídas traseiras, eu ia falar, um notebook que provavelmente as saídas são laterais, mas não, ele tem algumas saídas traseiras, pelo menos as principais, né, que seria de energia, o cabo de rede, o HDMI e uma USB-C, que costumam ser as entradas que tem cabos mais complicados de deixar na lateral. Olha que legal, duas portas USBs, 3.2 pelo jeito, e uma entrada pra cartão SD, legal pra nós que somos fotógrafos, videomakers, porque o cartão SD é o cartão que a gente utiliza nas câmeras, né, então a gente pode utilizar esse notebook pra passar os arquivos. Do outro lado, mais uma USB e a entrada P2 individual, não é P2 como, então é um P2 pra fone e outro P2 pra microfone, igual é de PC. Caramba, gostei das entradas, viu? Essa aqui é a parte de trás, ó, caso vocês queiram ver. Não sei se tá dando pra ver na câmera, tá, mas dá pra ver claramente duas ventunhas aqui, uma de cada lado, dá pra ver a placa da mão, a placa mãe aqui embaixo e tudo mais. Tem, infelizmente, já vou começar a criticar, tá, mas tem um lacre de garantia que você não pode remover, então é um notebook que você não pode abrir, tá, quer dizer, você pode até fazer upgrade nele, mas só na assistência técnica, se você abrir por conta própria você perde a garantia, então esse é um ponto que a gente já vai bater na tecla já já. Mas, cara, assim, voltando no notebook, gostei, hein? Bem minimalista. Ele é um notebook meio pesadinho, não é muito leve, mas ele com certeza é mais leve que o G15, a gente já pesa. O ponto é que eu achei ele mais fino, cara, quero até pegar a fita métrica, mas, ó, vamos ver visualmente primeiro. Cara, dá pra ver claramente que o Nave Lunar, ele é mais fino do que o Dell G15, né? Deixa eu pegar a fita métrica pra ter certeza. Não só mais leve, mas é menor também por causa da bundinha, olha a diferença da bundinha, né? Olhando de aqui de lado, vocês conseguem ver, ó, que se a gente colocar os dois no mesmo início aqui, o G15, ele tem uma... ele sobra bem mais espaço justamente por conta da bundinha, né? Se a gente pegar essa parte traseira pra medir, o G15 tem uns 2,5 cm, mais ou menos, e o Nave Lunar não tem nem 2 cm. É 1,75 cm, mais ou menos, então, bem mais fino do que o G15. Então, cara, ponto positivo, a construção dele tá me agradando, tá? Por enquanto, somente a tampa de cima é de metal, aqui embaixo é plástico, tá? As laterais também são de plástico, então, por enquanto, a estrutura de metal que estava escrito no site é apenas a tampa de cima, o que já é algo legal. Pro notebook com uma 3050, somente o Asus Tuff Gaming tinha esse recurso, né? Mas vamos lá, vamos abrir. Primeiro teste, vamos tentar abrir com uma mão só pra ver se ele abre. Legal, legal. Então, isso aqui é um teste besta que a gente faz, mas assim, cara, notebook caro, tem que abrir com uma mão só, né? Senão, significa que é dobradiço. Opa, ele deu uma disfarçada aqui, ó, de vez em quando, então ele não é completamente sobe, não, mas tá abrindo tranquilamente. E olha a parte dentro, tá feia pra caramba, tá cheio de coisa, né? Aqui nós temos um guia rápido do usuário que vai contar o que tem aqui no notebook e tudo mais. Legal. Aqui a proteção do teclado, se a gente tirar, temos acesso ao teclado, que eu já gostei, inclusive. Vamos por partes aí. Tudo cheio de adesivo, tá? Legal, uma atenção da marca interessante. Pra não correr o risco de riscar esse tipo de coisa, vamos tirar esse adesivo aqui do palm rest. E também tem adesivo aqui no touchpad, ó. Cara, aqui tem um aviso falando que se eu tocar duas vezes, ele liga a LED e desliga. Será que esse touchpad é iluminado? Ele é legal, hein? Mas enfim, vamos tirar esse adesivo aqui. Beleza, já fomos informados. Aqui dentro é de plástico. Ele até deu uma enganada, pareceu ser um pouco de metal, mas não, é de plástico, tá? O touchpad é bem grandão, bem ok. O touchpad também não é premium, não, porque o clique dele não é muito mole, ele é um clique um pouquinho... Tem que fazer um pouquinho de força, né? Pra clicar. Mas enfim, o touchpad é grande, né? Nessa faixa de preço, dificilmente a gente vê um touchpad premium. Temos aqui o teclado dele. É um teclado já ABNT, então se você olhar, tem cedilha, tem os assentos, tudo no normal. Só não tem o ponto de interrogação. A gente vê isso acontecendo em alguns notebooks gamers, né? Porque se tivesse pontos de interrogação, esse shift ia ficar muito menor, então alguns não possuem pontos de interrogação. É o caso aqui, mas de resto ele é ABNT, como não pede aqui, tudo certinho. Inclusive, parece ser RGB, ou pelo menos retroiluminado, porque as teclas são transparentes embaixo. Ah, outra coisa que dá pra notar, ele tem dois botões aqui em cima, que seria o botão de power. Eu gosto quando o botão de power fica separado do teclado, porque se der pau no teclado, você continua ligando o notebook normalmente. E tem o botão de turbo aqui, na lateral. Então tem esses dois botões interessantes separados. Falando sobre a tela, vamos lá, vamos tirar essa película dele aqui pra ver como é que é essa tela. Tem que ligar ela por enquanto, né? É, apesar de ter vindo com película, ela tá meio suja. Depois eu vou passar um paninho aí, não sei se dá pra ver na câmera, a câmera não tá nem focando direito. Mas, cara, é uma tela fosca, tá? Com acabamento mate, não é o acabamento glossy, mas é uma tela com bordas ok, bordas finas, né? Não são bordas muito grossas, as bordas são emborrachadas, inclusive, pra poder apoiar aqui embaixo, né? Apenas com símbolo na nave, teoricamente tudo ok, né? Temos aqui a webcam, tem aqui um buraquinho que eu não sei se é sensor infravermelho, podia ser, hein? Seria mais um diferencial legal pra essa tela aqui. O ponto é que essa tela é 100% sRGB, depois que a gente entrar no notebook e tal, eu faço umas gravações da tela pra vocês verem que é uma tela bem legal. Será que tá com bateria? Vamos tentar ligar aqui? Aparentemente está, hein? Só que é o seguinte, infelizmente essa tela não dobra mais do que isso. Pra vocês não vai ser a melhor coisa, porque eu não consigo deitar ela 180. Ó, enquanto vai ligando aqui o notebook, inclusive ele tá com Linux, eu comprei ele, né? Na versão mais barata, então ele vem com Linux, 256 GB de SSD e apenas 8 GB de memória RAM e ó, já ligou. Já estamos aqui no Linux que inclusive parece bastante Windows, mas o que eu ia falar é do teclado. O teclado já está ligado e eu consigo inclusive controlar aqui, opa, tá, eu consigo controlar a iluminação do teclado, só que ela não é muito forte. Deixa eu desligar aqui as LEDs pra vocês verem como é que é. Ó, agora vocês conseguem ver como é que é a retroiluminação desse teclado. É uma retroiluminação fraquinha, não é muito forte não. Ela tá fixa na cor azul, a questão é que eu não sei se ela é fixa na cor azul ou se ela está na cor azul, né? Pelo que eu vi no site, cada modelo tava representado com uma cor lá. Eu não sei se foi uma configuração deles que eles fizeram, né? Cada modelo com uma cor e daria pra mudar via software ou se é fixo. Por enquanto ele tá fixo na cor azul, teremos que entrar no software da nave pra ver se dá pra mudar isso. Aqui vocês já estão vendo, né? O notebook ligado. E cara, o notebook é bem bonito por dentro também, tá? É um notebook que eu gostei bastante. Legal que eles economizaram na questão de adesivos, vem poucos adesivos, né? Então eu gosto. Eu gosto de adesivos da Intel, da Nvidia. Esse Sound Blaster, ok? Eu consigo aceitar. Depois a gente dá uma testada aqui no som pra ver também. Mas é um notebook, no geral, bem minimalista, né? Infelizmente no Linux, a gente não tem muita coisa pra fazer aqui. Deixa eu ver se o software dele está instalado. Nem o software dele esse aqui está instalado, então eu já vou formatar, botar o Windows já já. Mas só pra finalizar, cara, gostei demais do design, da aparência desse notebook da nave. Eu tava com uma expectativa meio alta, porque o chassi da Tongue Fem costuma ser muito bom. Eu esperava que a Palm Rush também fosse de metal, mas cara, só o fato da tampa ser de metal já é superior ao G15, né? E eu gostei. É um design bem minimalista pra quem vai utilizar esse cara de repente pra trabalhar. Coisa do tipo. Gostei muito da finura dele, é um notebook muito mais fino do que outros notebooks gamers, né? Apesar de não ser um ultra fino ainda. E o que me surpreendeu bastante foi ter as entradas traseiras, cara. Eu achei que por ser um notebook mais compacto, que não tivesse bundinha, ele não teria saídas traseiras, né? E esse cara tem. Então, cara, parece ser interessante. O problema é o seguinte, normalmente nos vídeos de unboxing, a gente desmonta o notebook pra conhecer a parte interna, ver as possibilidades de upgrades, só que esse cara tem um selo de garantia que se eu abrir o notebook eu perco a garantia. Então, eu vou abrir pra esse vídeo não ficar incompleto. Então, vamos conhecer a parte interna, ver como é que ele veio configurado de hardware, né? Só que sabe, se você abrir o seu notebook você perde a garantia. Pra você não perder a garantia, você tem que levar o notebook em alguma assistência da nave e pedir pro cara fazer por lá, tá? Existem assistências espalhadas pelo Brasil todo, mas é uma limitação. A maioria das marcas já permitem que você faça o upgrade por conta própria. A nave não, ela pede pra você numa assistência dela, tá? Eu perguntei por e-mail e realmente você perde a garantia se você desparafusar esse notebook por conta própria. Mas enfim, eu vou perder a garantia aqui da nave em prol do conteúdo, né? Pra vocês verem como é que ele é internamente. Confesso que se esse notebook fosse meu pessoalmente, se não fosse do canal, se eu não tivesse esse canal do YouTube, não sei se eu faria isso, tá? Porque realmente é complicado você perder a garantia de um notebook gamer que é um produto meio caro. Vou fazer isso aqui agora só pra vocês conhecerem. Então, vamos aqui desparafusar o notebook e assim que terminar de desparafusar eu volto pra mostrar pra vocês. E bom, um notebook desparafusado, um ponto legal é que conforme você vai desparafusando, ele já vai abrindo de forma automática, então não é aquele notebook chato de você tirar a carcaça, né? Ele é bem simples aqui, ele quase que não tem travas, ele é só via parafuso. E tá aqui, essa aqui é a parte interna do notebook e ele veio com o negócio aqui, rapaz. O que que é isso aqui? Ah, isso aqui é o dissipador do SSD. Mas, cara, agora sim, eu não sei se eu tô sendo cabaço, tá? Mas ele veio com o Thermal Pad e tem uma fita aqui falando pra remover. Será que o engenheiro esqueceu de remover o Thermal Pad? Porque esse Thermal Pad tem que fazer contato com o SSD, certo? Pra resfriar ele. Só que se vocês olharem aqui, tá escrito pra remover. Pro Thermal Pad ter contato. Então, eu acho que quem montou esse notebook esqueceu de remover esse... Será que foi isso, cara? Espero que não, velho. Porque o Thermal Pad, né? A gente já desmontou vários notebooks aqui. O Thermal Pad fica em contato com o SSD diretamente. Não pode ter um plástico no meio. Então, tá aí um alerta, talvez. Não sei se era pra ter vindo com esse plastiquinho protegendo, né? Mas, enfim. A carcaça já vem com o dissipador aqui pro SSD. E aqui temos acesso à parte interna do nave lunar. De novo, tá? Eu já perdi a garantia só pelo fato de ter tirado aquele adesivo. Mas eu tô fazendo isso por quê? Porque eu comprei a versão com 256 GB. E eu confesso que eu não fui muito inteligente porque por mais 60 reais eu consegui adicionar 512 GB de SSD. Então, minha dica se você for comprar algum notebook da nave vai lá na aba editar configurações no site e coloca mais SSD. 256 GB é muito pouco. E por 60 reais a mais você coloca 512, né? Então, seria a minha recomendação pra você não ter que abrir. Eu também comprei com apenas 8 GB de RAM. Então, se a gente pegar aqui a memória RAM que veio no notebook vocês vão ver. Não sei se vai dar pra ver na câmera, tá? Mas é uma memória RAM de 4 GB. Por quê? Ele veio em dual channel. Ele é DDR4, né? A versão com 3050. 4060 já é DDR5. Mas por ser DDR4 tem que ser dual channel pra poder funcionar bem. Só que são dois pentes de 4 ao invés de dois pentes de 8. Eu vou testar ele original dessa forma com apenas dois pentes de 4, tá? Pra testar. Porque foi a forma como ele veio originalmente. Inclusive, vocês estão vendo que a memória tem tipo um adesivo aqui pra proteger. Mas, mais pra frente eu vou trocar esses dois pentes de 4 GB já que a gente já perdeu a garantia de qualquer forma pra colocar dois pentes de 8 fechando 16 GB em dual channel, tá? Aqui já estamos em dual channel porque estamos utilizando dois pentes ao mesmo tempo mas ainda com uma quantidade pequena que é apenas 8 GB, tá? Sobre o SSD ele vem com o SSD original aqui da nave 256. Já já a gente testa pra ver se ele é Gen 4 provavelmente não. E vem com slot livre pra um segundo SSD. Então, você tem dois slots pra memória RAM dois slots pra SSD aqui a bateria dele parece bem grande mas não é tanto, tá? É de 62 62 watts hora que seria equivalente ao que nós temos no G15 o G15 ele é 56 watts hora se eu não me engano temos aqui a placa Wi-Fi a gente já entra no sistema pra ver se ele é AX coisa do tipo sistema de som e o sistema de refrigeração aqui com ventoinhas separadas, né? Inclusive, o sistema de refrigeração aqui parece ser bem interessante. Então, essa aqui é a parte interna desse notebook interessante, padrão o que eu gostei aqui são dois SSDs um em cima do outro normalmente as marcas colocam um SSD de um lado outro SSD de outro às vezes fica meio confuso na hora de colocar aqui já temos os dois slots inclusive eu não vou trocar as memórias de Samsung porque eu quero testar esse notebook original mas não vai mudar nada se a gente colocar um SSD a mais nesse slot até porque 256 não vai dar pra instalar os jogos, né? Eu preciso de mais espaço do que 256 GB vamos colocar um SSD aqui da XPG esse é o S70 Blade poderia ser outro, tá? Pode ser um Kinkus NV2 que é um dos SSDs que eu mais recomendo de custo-benefício só que eu vou colocar o S70 Blade que é um dos mais caros e mais velozes também pra ver se ele suporta já a Gen 4 probleminha que ele não vem com parafuso, tá? pra prender o segundo SSD até porque teoricamente se você for colocar um segundo SSD você vai fazendo assistência da nave não por conta própria senão você perde a garantia então deixa eu pegar um parafuso que eu devo ter sobrando por aqui beleza, SSDs tem colocado já mostrei pra vocês como é que é a parte interna já perdi a garantia também vamos lá vamos parafusar de volta agora com o dissipador com o Thermal Pad colocado de forma correta, né? dessa vez não estamos ali com o Thermal Pad com adesivo pedindo pra ser removido vamos só parafusar de volta e aí é o seguinte pra gente poder continuar o vídeo depois que eu parafusar eu vou ter que instalar o Windows formatar, preparar atualizar todos os drivers inclusive nessa pausa eu vou gravar um segundo vídeo ensinando pra vocês como é que vocês preparam o notebook do zero vocês podem ver emendado depois desse inclusive mas vou fazer tudo isso atualizar ele certinho e aí eu volto quando esse nave lunar estiver prontinho pra gente poder entrar dentro dele testar e ver como é que esse cara se sai em jogos também tá? então já volto aí pessoal, é o seguinte o nave lunar já está aqui atualizadinho funcionando com o Windows instalado, né? já está atualizado e tudo mais antes de começar a falar um pouquinho sobre coisas que eu descobri desse notebook coisas legais inclusive eu tenho algumas observações principalmente com relação a esse ponto dele vir com o Linux você pode comprar ele com o Windows mas fica bem mais caro se você comprar ele com o Linux se você precisar formatar, certo? hoje mesmo eu gravei um vídeo mostrando como é que eu fiz pra formatar e tudo mais o problema não é o processo de formatar e sim o fato de você precisar de algumas coisas porque na hora que você estiver formatando aqui o nave lunar por algum motivo o driver de rede dele para de funcionar então você vai precisar ligar ele via cabo no seu roteador pra que você consiga baixar os drivers novos atualizar os drivers e o Wi-Fi volte a funcionar outra coisa é que ele não funciona enquanto você está formatando porque ele não está com os drivers instalados é justamente o touchpad então eu recomendo também que se você for formatar esse notebook separa aí algum mouse pra conectar na USB porque nem rede e nem mouse vão funcionar durante a formatação mas deu tudo certo o notebook já está aqui funcionando descobri também inclusive que o teclado dele é sim RGB deve dar pra ver que está meio azulado num verde eu troquei a cor dele o teclado RGB só que precisava do software pra mudar a cor e aí é só dentro do Windows que você conseguiria fazer isso outra coisa que eu queria mostrar pra vocês eu vou precisar bloquear aqui o notebook porque ó a tela dele está bloqueada nesse momento só que pra eu desbloquear esse notebook eu descobri que esse cara tem um recurso muito interessante que é a câmera infravermelho eu até comentei no unboxing que eu achei que seria uma câmera infravermelho e realmente é ele desbloqueou o notebook pro reconhecimento facial se eu pegar aqui e apontar ele aqui pro meu rosto desbloqueou sem precisar digitar nada não foi muito rápido porque eu acho que estava contra a luz mas olhando a favor da luz ele estava desbloqueando muito, muito rápido então ele tem reconhecimento facial um diferencial muito grande na minha opinião principalmente se a gente considerar que o seu concorrente direto é o Dell G15 ele já tem aqui a construção de metal já é mais fino mais leve ele também tem um reconhecimento facial bem interessante agora deixa eu conectar o HDMI pra mostrar coisas internas desse notebook mostrar um pouquinho como é que está o Windows como é que ele está configurado o software e tudo mais e bom já estamos aqui dentro do Windows com tudo atualizadinho por padrão vamos vir aqui no gerenciador de tarefas e olhar item por item primeiro processador estamos aqui no i5-12500H i5 de 12ª geração completinho não parece estar limitado a gente já vai ver nos jogos ele está é um processador 12-16 então 12 núcleos 16 threads memória RAM ele vem apenas com 8 GB como eu falei só que já são 2 pentes de 4 GB cada totalizando os 8 GB em dual channel com uma observação eles estão rodando a 2667 MHz então 2666 se não me engano esse processador super estaria ali uns 3200 MHz em DDR4 em DDR5 obviamente é mais ele suporta ali 4800 até mais só que eu acho que essas memórias escolhidas estão jogando as frequências um pouquinho mais para baixo mas vamos testar ele original do jeito que veio tá o SSD que veio é um Datem DS2000 não conheço essa marca inclusive Datem parece ser o nome da assistência técnica aqui da nave né então mas eu não sei se é alguma marca específica eu fiz um teste no Crystal Disk Mark e ele pegou velocidades básicas do Gen 3 então 2000 de leitura 1000 de gravação não que isso seja ruim mas é que a maioria ainda mais considerando que já é um i5 de 12ª geração a maioria já está migrando para o Gen 4 pelo menos uns 3500 de leitura né 2000 de gravação aqui já estamos no SSD mais básico de Wi-Fi estamos aqui naquele padrão o placo Wi-Fi da Intel o iX 201 tem todos os notebooks infelizmente esse notebook não tem Mux Switch pelo que eu consegui ver aqui ele também não tem a diferença de Optimus então não temos como desabilitar a placa de vídeo integrada a não ser que você utiliza né algum monitor externo e ele utiliza a Iris Xe infelizmente gargalando um pouquinho a placa de vídeo principal provavelmente teremos que testar ainda e a principal é uma RTX 3050 tá aqui está as informações dela 3050 que a gente já conhece eu separei aqui já o painel de controle da Nvidia para mostrar para vocês uma informação dessa 3050 primeiro que a gente consegue ver que não tem a diferença de Optimus justamente porque ele não aparece aqui teria que ter uma quarta opção para ser a diferença de Optimus mas o que eu quero mostrar é aqui informações sobre o sistema porque lembra que eu falei que a fonte desse notebook é meio pequenininha e talvez os componentes fossem limitados não é cara a placa de vídeo é de 95 watts é uma placa de vídeo forte assim como é no Dell G15 está entre as placas de vídeo com mais consumo entre as 3050 né Nitro 5 fica no seu 75 Tough Game F15 também no 75 alguns notebooks ficam nos seus 85 e aqui estamos no 95 então interessante é uma placa de vídeo full power não é limitada como eu estava suspeitando que fosse não foi o caso e antes da gente entrar agora para mostrar o software da nave importante também falar sobre a tela desse notebook né se a gente vir aqui em configurações de exibição a gente vai ver que é uma tela Full HD e é uma tela de 144hz no site dá a entender que esse cara teria uma tela 100% sRGB mas não é tá porque eu peguei aqui o HWinfo inclusive muita gente pergunta como é que vocês fazem para saber se uma tela é 100% sRGB e tudo mais pessoal a gente vem aqui no HWinfo a gente vem na aba de monitor ver qual que é o modelo do monitor que é esse NV156 FHM NX3 botão direito copiar resultado a gente vem aqui a gente volta no Google normalmente né procura isso no Google vem no site Panilook que é um site que compila todas essas informações de painéis e aqui a gente tem algumas informações técnicas né isso aqui são informações base claro que o modelo essa tela pode ter uma variação para cima para baixo mas no geral é uma tela de 250 nits e eu estava anotando isso enquanto eu testava eu estava achando o brilho um pouquinho baixo né realmente é um brilho baixo e é uma tela 45% NTSC ou seja não é 100% sRGB se for converter para sRGB isso aqui é mais ou menos uns 65% do sRGB convertido né então é uma tela básica assim como vem nos Nitro 5 assim como vem no próprio Dell G15 também com a RTX 3050 né é que a gente trocou a tela dele recentemente por uma 100% sRGB e é bem provável que seja possível trocar a tela desse nave mas ele não vem tá com uma tela boa vamos falar assim vem com uma tela básica né 144 Hz contraste básico também 800 para 1 então já fica aí uma observação para você tá se você queria vir aqui para esse nave pensando que ele teria uma tela 100% sRGB a versão com 3050 não é 100% sRGB talvez a versão com a 3060 seja mas essa aqui não é mas enfim acho que é legal agora a gente falar um pouquinho sobre o software da nave que é um software com bastante coisa inclusive com coisa que eu nunca tinha visto antes em outros notebooks gamers né tá aqui o software deles eu confesso que eu demorei quase 3 horas para baixar esse software porque o site da nave é muito lento para baixar mas finalmente baixamos aqui vamos aqui por partes né o banco software está em português porque a marca é brasileira dá para configurar em inglês também em configurações gerais você tem uma série de configurações aqui configurações que normalmente você consegue configurar via BIOS né tipo ah você quer que toda vez que o notebook liga na tomada ele deu boot sozinho você quer que seus periféricos continuem carregando mesmo com o notebook desligado enfim coisas mais básicas aqui nessa opção aqui são configurações do Windows né você pode desabilitar Wi-Fi desabilitar Bluetooth desabilitar a webcam que inclusive é uma webcam bem básica tá aqui ó ela é bem da simples mesmo opa tamo junto aí então não é uma webcam top apesar desse cara ter infravermelho que é um excelente ponto positivo a webcam é bem simples e aqui temos a opção do touchpad também dá para você desligar o touchpad tanto por aqui como também clicando o touchpad se você clicar duas vezes no canto esquerdo superior você consegue desabilitar ele para jogar por exemplo essa função de GPU me deu uma esperança achando que isso aqui seria o MUX switch mas não é aqui você vai selecionar qual que vai ser a taxa de hertz né que você vai jogar e você pode marcar essa opção que ele vai cortar a taxa de hertz automaticamente quando você tirar o notebook da tomada isso aqui foi configurações gerais né tem configurações do display que a princípio eu achei que seria legal mas depois testando achei que não ficou bom não que é essa opção a tela agora está original 45% em NTSC se você clicar aqui ele dá uma tunada na tela deixando as cores muito mais vibrantes né então acho que vocês conseguiram reparar por aqui mesmo porque na gravação também pega se eu desabilito a tela fica mais normal se eu habilito a tela fica mais vibrante só que não se engane tá isso aqui não é fidelidade de cores isso aqui ele só está aumentando a saturação e contraste a tela continua sendo 45% em NTSC ele dá a falsa impressão de que a imagem está mais bonita mas ela só está mais saturada as cores não estão mais fiéis não então talvez seja interessante para você ver um filme coisa do tipo mas não é interessante para editar vídeo você vai se iludir um pouco com esse efeito podemos dizer que é um filtro que ele coloca em cima da imagem né tem aqui o esquema de calibração de cores que sinceramente eu não entendi muito bem como é que funciona né estou apenas um dia com esse cara a parte da RGB do teclado que eu falei que dava para mudar é aqui em configurações de luzes tá primeiro que ele está configurado para nunca apagar e aqui é onde você configura as cores só dá para colocar uma cor por vez não tem efeitos então é uma cor e fim mas legal que dá para você mudar a cor desse teclado eu estava com medo desse teclado não ser RGB e sim apenas da cor azul que é o que mostra no site mas não é um teclado RGB sim vocês viram não é um teclado muito forte mas já é interessante né pelo menos não é uma cor fixa aqui em performance temos coisas legais a se comentar primeiro que temos aqui o modo de escritório que ele vai entrar num modo mais simples um pouquinho mais voltado para a economia tem o modo game que ele vai melhorar um pouco a performance e tem o modo turbo onde ele vai colocar a performance no máximo você pode alternar isso aqui através do software ou através de um botão no teclado ele tem um botão do lado do power que você consegue clicar e alternar entre os modos sem precisar entrar no software dá para você configurar as ventunhas manualmente isso aqui eu achei legal isso aqui eu nunca vi antes em nenhum notebook só que isso aqui é mais para a galera mais nerd mas isso aqui quem vai gostar é o VAP por exemplo né você consegue controlar o tanto de consumo do processador PL1 PL2 PL4 então os limites de power do processador você consegue fazer um overclock da placa de vídeo em megahertz limitar também a temperatura da placa de vídeo infelizmente não dá para limitar a temperatura do processador mas a gente já vai ver se ele vai escantar ou não não chega a testar e dá para configurar o TGP da placa de vídeo individualmente também você pode habilitar esses dois aqui ó e ele por padrão vem 8015 né totalizando os 95 watts que eu mostrei no painel da NVIDIA mas você pode diminuir isso aqui vamos supor que você quer que a placa de vídeo consuma menos watts sei lá para liberar mais watts para o seu processador isso é possível aqui então você consegue fazer essa configuração para quem é mais assíduo para quem é mais técnico cara isso aqui é muito interessante eu confesso que eu não vou mexer muito porque eu não mancho quem sabe o VAP não se interesse em entender melhor isso aqui e encontrar uma tonagem interessante né aqui a vinculação de perfil de jogo para você vincular algum jogo né com algum perfil específico tem em vários softwares também bateria temos algumas configurações de bateria qual vai ser o modo de bateria como é que está a saúde da bateria e por último as informações sobre o sistema informações técnicas né e inclusive para você monitorar temperatura uso esse tipo de coisa um software bem completo tem bastante coisa para você fazer aqui eu acho que os principais são esses dois né você mexer primeiro em performance configurar de repente fazer uma tonagem personalizada e a parte do teclado que é a parte do RGB fechou? mas enfim eu acho que a gente conseguiu explorar basicamente tudo que esse notebook tem a única coisa que eu acho que ficou faltando aqui foi o MUX switch vai fazer falta eu acho mas para isso vamos testar o jogo padrão que a gente faz em unboxing é o Horizon Zero Dawn já baixei ele aqui só para referência o Dell G15 nas mesmas condições porque esse cara só está com 8 GB de RAM né então o Dell G15 com 8 GB de RAM pega 54 FPS vamos ver quanto que esse cara vai pegar no Horizon Zero Dawn qualidade suprema eu vou só utilizar os cogumelinhos tá para deixar esse notebook levemente levantado para ele conseguir respirar melhor e não esquentar tanto a princípio esse notebook está muito interessante ele só desapontou na tela que realmente eu esperava que fosse 100% essa RGB e eu confesso que eu esperava o MUX switch também mas vamos ver se a performance dele for boa cara eu acho que esse nave aqui tem bastante espaço aí no mercado viu e seguinte pessoal estamos agora no Horizon Zero Dawn vale a pena lembrar que estamos usando ele original então com apenas 8 GB de RAM sendo dois fentes de 4 do jeito que veio e sem utilizar monitor externo já que ele não tem MUX então ele está sujeito a perder performance aí por conta da placa de vídeo integrado já estamos aqui no menu aqui no canto direito dá para ver o uso do processador aqui em cima né FPS aqui em cima também GPU integrada sendo utilizada porque ela vai gargalar um pouco com a placa de vídeo dedicada temperatura dá para ver já que ele está nos seus 90 graus mas é porque também cara o consumo desse processador está bem alto no menu do Horizon a gente sabe que o menu do Horizon Zero Dawn é meio quente vamos ver durante o jogo né placa de vídeo aqui embaixo 95 watts o padrão que vocês já conhecem vendo aqui nas configurações do Horizon só para mostrar que estamos em Full HD tela cheia sem Vsync e com os gráficos na qualidade suprema como eu falei Dell G15 principal concorrente desse cara pega 54 FPS com apenas 8 GB porque lá já é DDR5 aqui estamos em DDR4 talvez a gente eu chuto que a gente vai pegar 52 ou 50 ou 52 com 16 GB no Dode 15 ele chega a pegar 56 então só para estimar aí o tanto que esse cara talvez vai pegar vamos lá vamos executar o benchmark deixa eu só ver se ele está no modo gaming vou deixar ele no modo turbo na realidade que teoricamente é o mais forte e vamos lá vamos rodar esse benchmark uma coisa que eu já vou falar para vocês que eu estou notando não sei se está saindo no vídeo porque o microfone está com alguns filtros mas o notebook é um pouco barulhento em jogo fora de jogo ele não está fazendo barulho ele não me incomodou então ele não é aquele notebook barulhento em qualquer situação mas agora que a gente entrou no jogo que talvez o produtor está esquentando um pouquinho mais que o comum ele está fazendo barulhinho um pouquinho alto vamos ver quanto que está pegando no menu no menu ele está pegando 54 decibéis mais ou menos não é tão alto não mas eu acho que em jogo ele vai bater os seus 57 vamos ver e seguinte pessoal já estamos aqui no benchmark do Horizon Zero Dawn já dá para anotar algumas coisas primeiro é que 8 GB de RAM é pouco vocês estão vendo a barrinha azul que é a última que a RAM está esfolada não está sobrando nada de memória RAM placa de vídeo também está sendo exigida ao máximo e processador dá para ver a temperatura sempre ali no amarelinho o notebook ele não está extremamente quente 90 graus é meio que estamos acostumados mas ele também não está gelado o notebook para você ficar de olho na temperatura ele fica muito tempo no amarelo e eu configurei para ficar amarelo a partir de 90 graus não sei se vocês viram alguns stutterings ou seja algumas travadinhas acontecendo eu desconfio que isso seja falta de memória RAM a gente sabe que 8 GB de RAM hoje em dia é pouco se você puder pegar esse notebook já com 16 GB eu acho que vai ser interessante estou testando ele original mas assim que a gente for fazer o vídeo de testes dele realmente a gente vai colocar provavelmente 16 GB porque 8 GB causa esses stutterings aí e ó se a gente pegar aqui a média de FPS que está mostrando para a gente está ali nos seus 60 58 eu acho que talvez ele consiga ficar no mesmo nível de performance que o Dell G15 pegou também viu o único problema é que eu acho que esse cara está escantando um pouco mais está um pouco mais esquentadinho ali na média dos seus 90 graus agora vamos esperar até o final que ele mostra a média que ele vai pegar no final das contas uma observação que eu estou notando aqui é que o consumo da placa de vídeo está ali nos seus 60 watts 70 watts mais ou menos sendo que ele poderia pegar até 95 watts será que se a gente mexer naquelas configurações do menu lá do TGP da placa de vídeo forçar ele a ficar 80 watts será que a gente ganha algum tipo de performance acho que é um teste legal para a gente fazer vamos retestar já já mexendo um pouquinho naquelas configurações de TGP não sei se é muito recomendado porque ele já dá um aviso ali que aquelas configurações podem causar instabilidades mas assim que terminar esse vamos fazer esse teste também seguinte chegamos no final do benchmark vamos lá quanto de média que será que a gente vai pegar olha lá cara 56 fps de média calma lá antes de você animar lembra que o Dell G15 pegou 54 com 8 gigas mas gravando a tela se bem que eu estou gravando agora também então realmente pegou mais do que o Dell G15 se pegar eles nas mesmas circunstâncias ou seja ambos com 8 gigas pegamos mais fps do que o Dell G15 então eu fico na dúvida se a gente colocar 16 gigas ao invés de 8 gigas eu acho que a gente também pode ganhar de repente ali do Dell G15 com 16 gigas então cara de performance pelo menos nesse jogo Horizon Zero Dawn que é o que a gente usa aqui no unboxing a gente precisa testar mais jogos para poder tirar uma conclusão mas ele está muito bom de performance então muita gente tinha dúvida pô será que esse nave é capado é limitado de alguma forma parece que não tanto de processador quanto de placa de vídeo Horizon usa muito bem os dois né ele conseguiu dar a sua máxima aqui pegando performance melhor até do que o Dell G15 nas mesmas condições lembrando que esse cara está até numa tela interna se passa a gente colocar numa tela externa a gente consegue mais performance ainda mas aí fica para outro vídeo vamos tentar agora vir aqui no software e fazer aquilo que eu falei de tentar forçar a placa de vídeo a ficar com 80 watts de base e o reforço de 15 watts totalizando 95 watts vamos ver se dessa forma a gente consegue priorizar mais a placa de vídeo e tirar um pouco da prioridade do processador até para tentar diminuir a temperatura dele uma dica inclusive se você achar que o processador está esquentando muito e tiver afim de mexer com isso talvez você perca performance você pode diminuir o power do processador dando menos energia para ele ele vai ter menos performance mas talvez esquente menos vamos fazer um pequeno teste deixar dessa forma aqui e vamos lá novamente entrar no horário zero down e pessoal seguinte já estamos aqui no horário dessa vez vou medir o barulho que eu tinha esquecido mas dá para notar que deu certo aquela nossa configuração de power olha o consumo da placa de vídeo agora está fixo nos seus 80 watts ele não está subindo para 95 provavelmente porque o processador não está folgando o suficiente para isso mas a gente conseguiu colocar mais watts na placa de vídeo então é interessante que dá para mexer com isso não sei se isso vai ocasionar mais FPS ou talvez até em menos FPS porque se a gente coloca mais consumo na placa de vídeo talvez a gente tire um pouco do processador e vamos ver temperatura também porque se a gente coloca mais consumo mais watts na placa de vídeo teoricamente ela iria descantar um pouco mais se bem que ela está tranquila 77 graus a placa de vídeo está de boa quem está esquentando menos mesmo aí é o processador também não é esquentando demais não ele só está mais ou menos nos seus 90 graus eu gostaria que ele peça um pouquinho menos deixa eu medir agora o barulho durante o jogo é pegou seus 55 decibéis durante o jogo não é um barulho muito alto não é um barulho bem tranquilo também não está entre os mais baixos os mais baixos ficam ali nos seus 51 já teve notebook que pegou 48 decibéis mas 55 está bem de boa bem aceitável agora a gente tem que esperar chegar no final do benchmark mas me parece que ele ficou mais tempo acima dos 60 eu chuto que a gente vai conseguir pegar 60 FPS de média será? que a gente consegue tudo isso? já dá para ver que o consumo da placa de vídeo nesse momento nesse trecho aqui já está bem maior está no 85 watts mas a temperatura da placa de vídeo está subindo aos pouquinhos também já está 82 graus o limite dela é 87 então se ele chegar nos seus 85 graus tem que já começar a ficar meio preocupado enquanto ficar em 82 está até que tranquilo e bom chegamos aqui no final do benchmark vamos ver se pelo fato da gente ter forçado um TGP maior se a gente conseguir uma performance maior e olha não sei se foi margem de erro porque 2 FPS também não é grandes coisas mas pegamos agora 58 FPS podemos dizer que esse nave lunar com apenas 8 GB foi melhor do que o Dell G15 com 16 GB dá para se dizer isso nessas condições onde a gente aumentou o TGP da placa de vídeo então cara bem empolgante principalmente por ter esse recurso de aumentar o TGP isso abre muitas possibilidades da gente explorar aqui no canal fazer um vídeo com diversas tunagens diferentes uma live inteira abordando isso então bem esperançoso infelizmente hoje eu vou ficar por aqui eu não vou testar mais jogos estou curioso para testar um CS um Rainbow Six jogos que também são pesados para o processador mas aqui no canal a gente vai fazer vídeos de teste então não se esquece de se inscrever para poder acompanhar deixa agora só sair do jogo para a gente poder finalizar esse vídeo vou até aproveitar que a gente terminou aqui vamos ver se ele fica muito cara aqui embaixo se você encostar aqui embaixo fica bem quente eu estava imaginando isso porque eu estava achando essa parte de baixo muito molenga e uma hora eu fui pegar o notebook ele até fez um barulhinho aqui nessa parte de plástico de baixo e ele dá exatamente na parte de dissipação então depois que você joga se você encostar tua mão aqui está pelando essa parte de baixo então um pequeno ponto de atenção aqui em cima fica um pouco quente também todo o teclado fica um pouco quente mas nada que seja impossível de se utilizar só não é tão agradável mas enfim pessoal esse aqui é o Nave Lunar cara assim sinceramente as minhas opiniões são positivas até agora tivemos aí algumas decepções acho que são duas decepções principais primeiro é a tela eu estava com muita expectativa em cima da tela no site acho que dizia que era uma tela 100% sRGB então não se iluda com isso é uma tela 45% NTSC apenas o diferencial dele não está na tela e ele também não tem Mug Switch duas coisas que eu acho que fariam esse notebook ser muito melhor mas ele tem alguns pontos que o Dell G15 não possui vamos ignorar um pouquinho a performance que a gente tem que testar mais precisa explorar mais essa questão né mas começa com a construção ele tem aqui uma tampa de metal Dell G15 não tem isso o único que tem seria o Tuff Gaming F15 né com o 3050 se não me engano seria somente ele mesmo Nitro 5 também não tem é um notebook bem fino é um notebook com menos de 2cm de espessura então pra você que quer mais portabilidade esse cara vai se encaixar legal é um pouco mais leve também pesa 2kg e 200kg tem conexões diferentes como por exemplo a porta pra cartão SD que eu acho interessante e cara pra mim um dos pontos que me ganhou demais foi a câmera em vermelho tá bloqueado de novo se eu vier aqui isso que eu tô de óculos hein deixa eu ficar a favor da luz ó desbloqueou então tem compatibilidade com Windows Hello esse tipo de coisa gostei do teclado gostei de ter um botão pra turbo eu só não gostei do touchpad tá touchpad eu achei bem duro não é um touchpad premium eu acho que em comparação com os outros itens que são bem interessantes desse notebook touchpad é o que menos me agradou no final das contas e claro talvez o ponto que mais me desagrade nos notebooks da nave seria o fato de ter um selo de garantia então você não pode desmontar o notebook não pode fazer o upgrade quer dizer você pode né mas você perde a garantia você pode fazer os upgrade também durante o período de garantia se você levar numa assistência e pedir pra eles fazerem né e aí eu não sei se eles cobram por esse serviço mas o ponto é que você não tem a liberdade de fazer o que você quer com o seu produto né se não me engano é só a nave que tem esse tipo de restrição então fica aí como observação teremos mais vídeos sobre esse cara aqui no canal o unboxing sempre sai depois da live então já provavelmente já fizemos a live testando esse cara ao vivo teremos um vídeo dedicado só pra testes em jogos quem sabe a gente faz comparações com o DELG15 e no final também o review então não se esquece se inscreve aqui no canal e se você curtiu esse vídeo deixa o seu gostei porque isso apoia demais o meu trabalho por aqui tá outra coisa eu só comprei esse notebook porque eu fui avisado lá no nosso grupo de promoções você postou essa novidade por lá então se você tá no grupo você ficou sabendo no mesmo tempo que eu e se você não tá vai lá participar os grupos estão aqui na descrição mas é isso pessoal eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e até o próximo então até mais valeu